Fala galerinha, e aí, como bom vocês? Então galera, eu tava aqui analisando a situação de ADA, Cardano, devo escutar muitas pessoas falando que ADA não vai mais pra lugar nenhum, que tá demorando muito, que não sei o que, que foi o pior investimento que fizeram, né? E eu fui olhar, né, comparar, digamos assim, questão de tempo que eu falo, né, tipo BNB, né, pra chegar no que chegou hoje, o tempo que levou também. É claro, Cardano tá demorando também um pouco mais, porque nem todas vão crescer ao mesmo tempo, projetos diferentes, funcionalidades diferentes, isso aí vai influenciar quem são os seus concorrentes, qual o mercado que ele concorre, né? Aí eu vi essa reportagem aqui, tá? Adalend na Cardano é o futuro do DeFi, tá? Como parte do ecossistema Cardano, o Adalend constrói um protocolo de empréstimo escalonável e descentralizado que será regulamentado pela comunidade Cardano. Uma nova geração de serviços financeiros flexíveis para mercados de ativos digitais será alimentado pelo protocolo Adalend, que fornecerá uma base para aprovação rápida de empréstimos, garantia automatizada, custódia sem confiança e liquidez nos mercados de ativos digitais. Por que a Cardano? A Cardano é uma plataforma de blockchain com vários recursos que irão alimentar o protocolo Adalend para produzir uma criptomoeda escalável, transparente e resiliente. A Cardano usa tecnologia de ponta. O fato de ser uma rede de blockchain acessível ao público a torna uma das muitas criptomoedas bem conhecidas que cresceram e se desenvolveram rapidamente nos últimos anos. Com a Input Output Hong Kong, Charles Hoskinson estabeleceu a estrutura em 2017 para o que é, sem dúvida, o ativo blockchain de terceira geração mais vital agora disponível no mercado. Uma equipe bem organizada está posicionada na Cardano e a empresa tem um plano claramente definido para o desenvolvimento futuro dos projetos da empresa, com seu potencial colossal de escalabilidade e a capacidade de construir aplicativos descentralizados. O blockchain é uma tecnologia robusta que satisfaz as demandas futuras em muitos campos. Então, o que acontece, gente? Devido a esse tempo todo que você vê a da Cardano, digamos, não crescendo, mas crescendo, entre aspas, gente, porque se você for lá embaixo, você teve a da Cardano lá em 2017, valendo 0,02 centavos. Você tem hoje a IADA sendo cortada a 1,55 dividido por 0,02, você tem aí um crescimento de 77 vezes, 78 vezes daquilo que iniciou. Por que eu estou falando de preço, gente? Não estou falando de projeto, porque o projeto de ADA, a funcionalidade de ADA no mundo hoje é incontestável, é indiscutível, porque todos nós sabemos que é uma das maiores tecnologias no segmento que a ADA está inserida. Então, acho que é questão de tempo, para daqui a um tempo você ver a ADA batendo potenciais gigantescos, não estou falando de 10 dólares, estou falando aquilo de ADA, está batendo 100 dólares, 200 dólares, 500 dólares. Claro, está demorando, mas é aquele negócio, as pessoas querem investir hoje, não sabem nem qual é o projeto ao qual estão inseridos, porque não valorizou aquilo que elas queriam que valorizasse, as pessoas começam a falar, mas esse aí não presta, ADA não presta, esse projeto não presta, mas aí você pode falar o quê? Que não teve a valorização que você queria, de repente você entrou ali em 1 dólar, então você entrou 2 e pouco e agora ela corrigiu, mas daí você querer falar que o projeto de Cardano é um projeto que não presta, aí simplesmente você não está tendo conhecimento de causa, digamos assim, da importância que hoje em dia Cardano tem para o mundo. Porque é igual eu falo, 99% das pessoas que investem em criptomoedas, elas só olham números, elas só olham o supply, elas só olham o market cap, só olham aqui a comunidade, não querem nem saber, digamos assim, qual é o projeto, o que o projeto oferece, qual a funcionalidade, qual é a segurança, qual é, digamos assim, o tempo de vida do projeto, eles simplesmente só olham para o número e potencial de valorização aqui do número, sendo que é muito importante você entender o núcleo do projeto para que ele possa te trazer retorno. ADA é algo que vai trazer retorno a longo prazo, por quê? Eu encaro, digamos, como se ADA estivesse ali numa lata, e quando o ADA, aquele, digamos assim, aquele urânio ali, ele explodir, muita gente vai ser pega de surpresa, vai se arrepender por ter saído do projeto, tá? Porque hoje está muito barato, né? O preço está muito baixo comparado ao valor agregado que a ADA Cardano tem. Então eu vejo a ADA Cardano, tá? Falando no que vocês gostam, que é a valorização, com valorizações gigantescas aí nos próximos anos, quem tiver paciência em segurar aí no longo prazo, tá? Porque se você já pegou ADA lá embaixo, tá? A dois centavos você multiplicou quase 80 vezes hoje. Tem cara aí na rede, no próprio youtuber, que ficou rico com ADA Cardano, entendeu? Então não é porque você pegou ela, se você pegar o 0,2 e você pegar hoje 1,68, você pode falar que está no topo, é claro, não é um topo histórico, mas você está no topo aí de valorização, de preço, tá? Mas quem entrou no projeto lá antes já pegou a valorização, agora se você tiver paciência, vai acontecer com você o mesmo que aconteceu com as pessoas que entraram lá com dois centavos, entendeu? Porque é tempo que o projeto, um projeto desse naipe que precisa, você vindo aí com funcionalidades aí, tá? Mercado descentralizado, DeFi, que é o futuro, internet descentralizada, você não precisando, digamos assim, você, digamos, trazendo segurança, porque o que nós vamos querer daqui pra frente é descentralização, por conta até do mundo que nós vivemos hoje, por conta de que querem saber de tudo que nós temos, entendeu? De onde vem, pra onde vai, pra poder tirar um pouco do nosso... Mas aí você chegando aí com descentralizado, você de finança descentralizada, internet descentralizada, tá? Tudo isso aí, você, quando tem algo inserido nesse mercado, você, a longo prazo, você vê valorização, mas é um mercado que não vai te oferecer valorização de hoje pra amanhã, no preço que está hoje, entendeu? Você, então, tem que esperar, dar tempo ao tempo, esperar maturar esse projeto para que você possa ter um retorno. Pelo menos esse aí é um ponto de vista técnico meu, sou formado na área, tá? Não vou entrar em todos os pormenores aqui do projeto de área do que estão demorando aqui uma hora falando. A minha ideia é trazer um resumo, tá? Aí, ó, que nem eu falo, ó, você pega o BNB, vai lá atrás no BNB, ó, vamos pegar o BNB lá no seu início, lá. Ó, pegando aqui o BNB, tá em julho de 2017, 0,10 centavos, né? Você tinha lá o BNB, 0,10 centavos. Aí você pega hoje, tá? BNB aí valendo 604,89, dividido por 0,10, 0,10, você teve, aí você multiplicou aí por 6.048 vezes, e eu tenho certeza que ao longo dessa caminhada aqui do BNB, muita gente, quando ele estava ali demorando uma semana para poder valorizar, muita gente, ah, esse aí não vai subir não. Aí o BNB começou a subir. Tá? Ele subiu, foi lá, bateu 2,53, é claro, um espaço menor, né? Aí depois ele caiu para 1,3, aí ficou ali lateralizando, desvalorizando, desvalorizando, desvalorizando. Aí, do nada, ele daqui a pouco começa a subir, aí você vê o BNB novamente tendo uma progressão de preço, vindo para 13 dólares, aí daqui a pouco ele cai para 8. Então, é nessa hora aí que um monte de gente se sacode, fica no meio do caminho e perde uma valorização dessa aí que o BNB teve. É claro, tempos diferentes, projetos diferentes, núcleos diferentes, resultados diferentes. Mas esse é o meu pensamento aí sobre a Ada Cardano, que é indiscutivelmente um dos projetos mais promissores, se não for o projeto mais promissor aí para o longo prazo. Beleza, galera? Deixa um forte abraço para vocês aí, deixa o seu like aí, se inscreve no canal se você não estiver se inscrito, que estarei trazendo mais conteúdos de valor para vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo.